Olá, meus irmãos, com alegria mais uma vez estar com vocês e saudá-los na paz do Senhor. Quero compartilhar a palavra de Deus que está no Evangelho de Mateus, capítulo de número 18. A partir do versículo 2 diz assim, E Jesus, chamando um menino, o pôs no meio deles e disse, Em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos fizerdes como meninos, de modo algum entrareis no reino dos céus. Jesus, os discípulos de Jesus estavam ali debatendo, numa conversação de quem seria o maior no reino dos céus. Jesus, então, traz uma palavra de advertência, que se vós, primeiramente, não vos converterdes, Jesus estava falando para os seus próprios discípulos, que era necessário uma conversão deles de coração, para que eles se tornassem, então, como uma criança, como um menino. O que Jesus estava querendo dizer? Existem algumas virtudes, algumas características natas de uma criança que nós precisamos absorvê-la na nossa vida. Uma criança é uma pessoa pura, ela não tem maldade, ela não tem mágoa no seu coração. A criança tem facilidade em perdoar. A criança, ela é demonstrada pela sua humildade. E Jesus diz no próximo versículo, que aqueles que se tornassem humildes como um menino, esse seria maior no reino dos céus. Apóstolo Paulo também nos diz que a sua palavra e a sua pregação não consistia de palavra persuasiva de sabedoria humana, mas de demonstração de espírito e de poder, para que a vossa fé, a nossa fé, não se firmasse em sabedoria humana, mas no poder de Deus. Uma criança também, ela é identificada pela sua sinceridade. Uma criança, ela não tem duas caras. Ela é transparente. Uma criança também pode ser identificada pelo seu gesto de dependência. E nós precisamos ter essa dependência. A criança é totalmente dependente de uma pessoa adulta. Da mesma forma que nós precisamos entender a nossa dependência no Senhor. E também uma criança, ela pode ser identificada como uma pessoa que ela está numa facilidade de aprendizado. Um constante aprendizado. E também é uma virtude que nós cristãos precisamos estar vivenciando. De buscar um aprendizado no Senhor nosso Deus. E o Senhor Jesus completa a sua parábola, a sua palavra aqui, nessa ilustração com essa criança, dizendo que aqueles que o recebessem, uma pessoa como essa, feita como uma criança, em seu nome, a ele próprio estaria recebendo. E quem o recebesse, estaria recebendo o próprio Deus. Portanto, pessoas que têm essas virtudes, essas características, conseguem então dar a demonstração, consegue exalar os princípios e a essência do próprio Cristo na sua vida. Portanto, que essa palavra esteja firmada no nosso coração. E nós possamos buscar então esses princípios passados aqui nessa lição do próprio Senhor Jesus. Deus abençoe a sua vida.